Charlie Brown. Charlie Brown Jr. Charlie Brown é uma banda que sempre teve uma função muito importante na minha vida. Eu sempre fui o garoto que estava lá na plateia assistindo o Charlie Brown. E o Chorão tinha essa abordagem de acredita no seu sonho, se eu estou aqui você também pode. Isso me motivava muito. E o Chorão foi um cara muito especial. Enfim, ele foi uma referência para mim, é uma referência até hoje. Talvez o Charlie Brown seja, na minha concepção de vida, com todo o respeito às outras bandas de rock, eu também admiro a maior banda de rock que o Brasil já teve. Com todo o respeito mesmo à Legião Urbana, ao Titãs, a outras bandas. Mas acho que a linguagem que o Charlie Brown acessou foi uma linguagem que misturou um pouco da coisa da rua com a coisa do rock e que acessa até hoje a molecada. Então eu tive o privilégio de conhecê-los também. E quando o Chorão me viu pela primeira vez, que foi um show que a gente foi fazer para um festival no Rio de Janeiro, eu super nervoso de conhecer o ídolo e tal, ele chegou assim, super tranquilo, humilde, e falou, e aí Tico, beleza? Me chamou pelo meu nome. E eu fiquei muito confortável de ver que ele era um cara bem tranquilo. E é uma pessoa que eu tenho, porque eu tenho muita admiração. Tico, e quando ele faleceu, você estava fazendo uma apresentação no Ratinho, não foi? E a gente fez um tributo para o... Tributo não, tocamos uma música, né? Chamou Lugar ao Sol em homenagem. A gente pegou esse trechinho aqui, para você relembrar. Olha só, que especial. E aí E aí Nossa, imagino que deve ter sido difícil. É, você vê que até a minha voz está embargada, né? Está embargada, né? Foi realmente muito difícil, assim. E até é difícil para mim até hoje, assim. Não é uma... O carinho e o respeito que eu tenho pelo Charlie Brown, pela banda toda. E pelo Chorão é muito grande. Pelo Champion, pelos caras todos, porque... Foi uma banda que de alguma maneira me incentivou a fazer... Acreditar nos seus sonhos e você não desistir, né? De caminhar, né? Na sua arte. É muito importante.